Abertura Praga Abertura Praga Praga Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Inábalo a um vitória que eu vos estou muito a fazer isso. Eu adoro tudo o que você está me sofrindo aqui. Se você for isso você não tiver um cenário. Eu acredito que você está cuidando de isso. Não é bom. Então eu vou transformar o seu joelho. Eu vou transformar o seu povo. Eu vou transformar o seu joelho. Eu estou vendo aquilo que eu falo. O que é o que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Amém.